Os grandes homenageados estão aqui, no Limear das Estrelas, a apresentação Seira Oliveira. Silvino Canuto Abreu, nasceu em 19 de janeiro de 1892 em São Paulo. Desencarnou em 2 de maio de 1980 em São Paulo. Na obra Personagens do Espiritismo, Antônio de Souza Lucena e Paulo Alves Godoy nos contam que Silvino Canuto Abreu formou-se em farmácia aos 17 anos da idade, pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, na qual também concluiu, em 1923, o curso de Medicina. Baixarelou-se em Direito pela Antiga Escola de Ciências Jurídicas e Sociais. Depois, Faculdade de Direito da Universidade do Rio de Janeiro, no ano de 1916. No campo jurídico, começou a advogar aos 22 anos de idade. Especializou-se em Direito Comercial, Assuntos Bancários e Econômicos, trabalhando no Banco do Brasil e outros até 1932. Desempenhou vários encargos particulares do Governo Federal. Esteve no Extremo Oriente cerca de um ano, estudando, em loco, assuntos pertinentes à imigração oriental para o Brasil. Foi autor do projeto do Banco do Brasil, Comissão do Açúcar, mais tarde, transformada no Instituto do Açúcar. No campo da medicina, cuja ciência sempre estudou e amou, escreveu inúmeros artigos publicados entre 1925 e 1930, emitindo ideias com referência à medicina social. Foi fundador e presidente da Associação Paulista de Homeopatia. Como clínico, jamais aceitou qualquer retribuição direta ou indireta de seus serviços médicos. Foi membro de várias entidades assistenciais, dedicou-se com afinco ao trabalho em prol da criança abandonada. Fundou no Rio de Janeiro, com outros beneméritos, alguns orfanatos. Quando passou a residir em São Paulo, a partir de 1934, tornou-se colaborador da Associação Feminina Beneficiente e Instrutiva, uma das mais antigas instituições de assistência à infância, fundada em 1901 por Anália Franco. Juntamente com a diretoria-geral, Clério Duarte empreendeu reformas e construções importantes, fazendo dos internatos, Anália Franco para meninos e Eleonora Sintra para meninas, dois estabelecimentos únicos com capacidade para mais de 300 crianças. Na vida econômica, se fez por si. Foi sempre progressista, orientado pelo idealismo de bem servir à coletividade. Em São Paulo, associou-se a José Batista Duarte, nas indústrias, J.B. Duarte sendo seu presidente. Na esfera teológica, empolgado desde os 18 anos pelos estudos bíblicos, empreendeu, entre outros trabalhos, a versão direta dos evangelhos gregos, tomando por base o mais antigo manuscrito do Novo Testamento até a época. Pesquisou nas bibliotecas do Museu Britânico, Biblioteca do Vaticano, Biblioteca Nacional de Paris. Profundo conhecedor da história do Espiritismo do Brasil e no mundo, escreveu, em 1936, quando ainda circulava a revista Metapsíquica, órgão da Sociedade Metapsíquica de São Paulo, vários artigos abordando fatos ocorridos no Brasil até o ano de 1895, detendo-se com profundeza de detalhes na atuação do doutor Adolfo Bezerra de Menezes à frente do movimento espírita em nosso país. Esses artigos foram publicados por ocasião da realização do segundo Congresso Espírita do Estado de São Paulo. Doutor Canuto foi diretor-geral da Sociedade Metafísica de São Paulo. Ao longo de sua vida laboriosa e de suas numerosas viagens ao exterior, conseguiu amealar livros e documentos raros, formando imensa biblioteca. Doutor Canuto passou seus últimos anos de vida entre seus livros e documentos, sempre ativo e interessado em tudo. O Espiritismo muito lhe deve, pelo muito que fez em favor da divulgação dos seus postulados e pelo incomparável esforço em favor das pesquisas que formam parte da doutrina no Brasil e no mundo. Por tudo isso, pela sua vida, Silvino Canuto Abreu está no Limear das Estrelas. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro, no Limear das Estrelas, apresentação Seira Oliveira.